O que é isso? É certo E como vou saber o que eu devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, me comeu Será que tudo que eu gosto é imoral? É ilegal ou engorda? Há muito me perdi Entre mil filosofias Virei homem calado E até desconfiado Procuro andar direito E ter os pés no chão Mas certas coisas sempre me chamam a atenção Cago os teus botões Bolas Eu não sou de ferro Paro pra pensar Mas eu não posso mudar Que culpa tenho eu? Me diga, me comeu Será que tudo que eu gosto é imoral? É ilegal ou engorda? Se eu conheço alguém no encontro casual E tudo anda bem no bate-papo informal Uma noite quente sugere desfrutar Do meu terraço, a vista de frente para o mar A noite é uma criança, delícias no café da manhã Então o que fazer, eu só não quero mais saber Se como alguma coisa que eu não devo comer Será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal, é engorda? Ei, ei, será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal, é engorda? Ei, ei, será que tudo que eu gosto é imoral?